Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos encerrar a nossa semana com uma dança bem divertida, bem legal. Vem dançar comigo! Vem dançar! 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 E não consegue parar, tá bom? 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 E não consegue parar. E não consegue parar. E não consegue parar. E não consegue parar, tá bom? E não consegue parar.